Apoio no solo ou flexão de braço, como é o nome mais popular. É um exercício que eu adoro, tem um trabalho intenso de peitoral, deltóide anterior e tríceps, além do trabalho de core, quem faz um exercício desse não precisa fazer prancha isométrica. O jeito correto de fazer é retrair o abdômen para estabilizar o seu tronco e descer como uma tábua, como eu costumo dizer, posicionar as mãos mais ou menos como se fosse a empunhadura de um supino com barra, ou seja, as mãos na linha do peitoral e não na linha do ombro ou grudado no tronco, descer completamente até tocar o peito no solo, subir com controle do movimento sem descansar em cima. A outra coisa é a questão da posição da mão. Eu prefiro dessa forma porque, um, traz mais amplitude e, dois, traz mais segurança para o punho. Pessoalmente, o meu punho não suporta realizar muitas semanas com a palma na mão no chão. Então, para mim, é uma necessidade fazer dessa forma. Mas, como eu disse, traz mais segurança para qualquer punho e também mais amplitude. Por isso, eu sugiro dessa forma. O que eu disse, traz mais segurança para o peito no chão. O que eu disse, traz mais segurança para o peito no chão.